Olá, eu sou Marcos Silva e estou aqui agora para corrigir as questões de direito constitucional, nosso simulado. Você sabe, eu já falei quando corrigi as questões de controle externo, que nós não vamos ter muito tempo para fazer as questões de prova. No máximo 2 minutos, 2 minutos e 10 segundos em média. Por isso você tem que ter objetividade, você tem que estar bem treinado para chegar, bater o olho na questão e ir direto à resposta. Perfeito? É assim que vai funcionar, é assim que você vai conseguir fazer na sua prova. E eu estou aqui agora para corrigir as questões, vamos lá para a nossa questão 63. A Constituição Federal, a gente está abordando aí um tema que foi incluído no edital, né? A Constituição Federal de 88 estabelece que a Seguridade Social, né? Isso aqui apareceu no nosso edital e a gente vai ter que dar uma olhada lá no artigo 194, inciso 1 ao 7, para responder essa questão. Compreende um conjunto de integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinados a segurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Continuando, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos, cuidado, exceto, tá? Exceto o que está na letra B. Qual é o erro, Marcos, da letra B? Aqui fala seletividade e distributividade dos benefícios e serviços. Na verdade, seletividade e distributividade, de acordo com a previsão constitucional, é em relação à prestação de serviços públicos. Quando a gente fala em termos de benefícios e serviços, a gente tem que falar em uniformidade e equivalência. Perfeito? Uniformidade e equivalência. Esse é o erro da questão. Você percebe que tem muitas palavras parecidas aqui nesses dispositivos da Constituição. Muito cuidado aqui, tá? Isso pode ser cobrado e explorado pela IBFC, que é uma banca literal. E o concurso vai ser assim, né? Bem acirrado. Uma questão vai fazer a diferença. Então, perceberam o erro? A letra A está correta, universalidade na cobertura do atendimento. Letra C também, diversidade na base de financiamento. Letra D, equidade na forma de participação no custeio. Com isso, o nosso gabarito, letra B de bola. Seletividade e distributividade está errado. Nós vimos por quê. Vamos lá para a questão 64. Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos na Constituição de 88, assinale a opção incorreta. Incorreta é o que está na letra D de dado. A letra A está correta. E você tem que saber isso, porque artigo 5º, o IBFC gosta muito. Gosta muito do artigo 5º da Constituição. Letra A está certo. De acordo com o inciso 9. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica de comunicação. Independentemente de censura ou licença. Cuidado com esses IN, porque a IBFC gosta de colocar, às vezes cheirar, e aí te induzir ao erro. Tá legal? Mas aqui está certinho. Letra B. Também está correto. Corresponde ao inciso 12. Inviolável o sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo, no último caso, comunicações telefônicas por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fingir investigação criminal e instruição processual penal. Somente para essas finalidades. Questão correta. E tem inciso 12 do artigo 5º. Na letra C também está correto. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas, independe... As questões estão corretas, mas eu estou marcando para você aqui que pode vir na sua prova de forma diferente. Aí você já fica preparado, né? Independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então o Estado não pode interferir no funcionamento. É vedado. Segundo o inciso 18 do artigo 5º. E na letra D está o erro. Que a gente está procurando, né? Letra D. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Exigindo-se no... Segundo caso não, gente. No primeiro caso. Na dissolução compulsória. No primeiro caso. Isso é o erro da questão da opção L. Letra D é o gabarito exigindo-se aí o trânsito em julgado. Ok? Dá um cuidado com isso, hein? Primeiro, segundo... E aqui, no nosso caso, o gabarito é letra D de dado. Artigo 5º da Constituição Federal vai cair muito na sua prova. Não tenha dúvida disso. Questão número 65. Vamos lá. Questão 65. Segundo determina a Constituição Federal de 88, é reconhecida a instituição do júri. Perfeito. Como a organização que lidera a lei, assegurados, exceto... Exceto. Isso aqui está lá no artigo 5º, inciso 38. Artigo 5º, inciso 38. Letra A está correta a plenitude de defesa. Letra B, o sigilo das votações também. Letra C, a soberania dos veredictos também. E letra D, a competência para o julgamento de crimes dolosos. E aí você pode se perguntar, onde está o erro? Faltou alguma coisa aqui na letra D. Faltou alguma coisa aqui na letra D. Crimes dolosos contra a vida. Gabarito é letra D. Porque a competência é para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. E não somente crimes dolosos, todos eles. Somente os contra a vida. Perfeito. Letra D de dado. O gabarito da 65, vamos lá para 66. Sobre a repartição de competências, importante tema que você também deve ter uma questãozinha na sua prova. Porque é um tema um pouquinho árido. Você tem que estudar lá do artigo 21, 22, 23, 24. Competências legislativas, competências administrativas. Saber o que está em uma, o que está em outra, o que cabe a um, o que cabe a outro. Várias regrinhas. Mas vamos lá à questão. Sobre repartição de competências, conforme previsto na Constituição Federal de 88, é incorreto. A gente quer o erro. Incorreto afirmar que letra D de dado é o gabarito. Mas a letra A está correta. Compete privativamente à União, legislar sobre direito processual. Direito processual é competência privativa legislativa da União. Letra B, você pode fazer confusão. Por isso que eu trouxe aqui para você. Compete à União, os Estados e a UDF, legislar concorrentemente sobre procedimentos em matéria processual. O que é muito diferente do que está na letra A. Direito, legislar sobre direito processual, compete privativamente à União. Já o que está na letra B, procedimentos em matéria processual, União, Estados e UDF. Você está vendo municípios aqui? Não, né? Então marca aí, porque municípios também não está aqui. Isso pode ser uma outra pegadinha que a banca pode fazer com você. Letra B está correta. Letra C. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União é limitar-se a estabelecer normas gerais. Perfeito é o que está no artigo 24, parágrafo único. A referência para a letra A é o artigo 22, inciso 1. Para a letra B, o artigo 24, inciso 11. E para a letra C, que a gente acabou de ver, artigo 24, parágrafo 1º. E o gabarito, gente? Gabarito que está errado. É o que está na letra D, né? A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar. Tá certo. Mas está errado no finalzinho aqui, ó. Para aqui. É só dos estados. DF e dos municípios, não. DF e dos municípios, não. É conforme a Constituição Federal, artigo 24, parágrafo 2º. Questão 66, gabarito, letra D, de dado. Você vai ler esses artigos, esses incisos, né? Todos eles, os artigos também, do 21, 22, 23 e 24. Competências, repartição de competências. É um assunto muito importante para a sua prova. Vamos lá. Questão número 67. 67. Sobre a organização dos municípios, né? Organização Político-Administrativa. Eu peguei logo uma questão e falei sobre municípios. Assinale a opção incorreta nos termos da Constituição Federal de 88. Muito cuidado com isso. Nos termos da Constituição Federal de 88. Então, literalidade. Vamos lá. Letra A. É a opção errada. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Ok. Mediante controle externo. Lógico, ele é o titular do controle externo. E pelos sistemas de controle interno dos Poderes Executivos e Legislativos Municipais, na forma da lei, aí está errado. Por quê? Apesar de, na realidade, na prática, nós termos no município uma controladoria, um controle interno estabelecido no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o Poder Legislativo, a Constituição, nos termos da Constituição Federal de 88, a Constituição não menciona isso. Ela fala exclusivamente, ó, sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal. Não fala em Legislativo. Então, muito cuidado. Quando fala nos termos da Constituição Federal, cuidado. Gabarito letra A, por conta disso, está errado. Letra B está certo. Também, lá no mesmo artigo 31, você tem que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver. Perfeito é o parágrafo primeiro do artigo 31. Parágrafo segundo está lá na letra C. Para ser prévio, emitido pelo órgão competente, sobre as contas que o prefeito, ou seja, contas de governo, contas de chefe do Executivo, né, então é parecer prévio, deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços. O maior coro presente na Constituição, dois terços, tá? Muita gente, às vezes, confunde com três quintos. Eu falo isso nas aulas. Pessoal, dois terços, maior coro. Pessoal, professor, três quintos. Faz a conta, gente. Dois terços é maior do que três quintos, legal? Dos membros da Câmara Municipal. Então, para derrubar um parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas, no caso dos municípios, né, tem que haver um coro, uma decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal respectiva. Letra D é o parágrafo terceiro também do artigo 31, importantíssimo que você tem que ter ele na veia. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Esse artigo aqui, esse parágrafo, na verdade, terceiro do artigo 31, ele tem uma outra redação dada lá pela LRF. Aqui a gente fala de uma coisa. Lá na LRF, a gente vai ter a oportunidade de tratar disso em outras questões dos próximos simulados, a gente tem algumas diferenças. Mas repara o seguinte, a Constituição, por hora, né, vamos ficar por aqui, diz que as contas dos municípios ficarão, ó, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Perfeito? Ficamos por aqui, vamos trazer novas questões nos próximos simulados. E aí você vai ficar por dentro de tudo. Vamos lá. Ainda tem aqui, a gente parou aqui, né, no parágrafo terceiro, mas ainda tem um parágrafo quarto, que é muito importante, que a Constituição diz o seguinte, é vedada a criação de tribunais de contas municipais, órgãos municipais. Marcos, então, você está me dizendo o seguinte, há o TCM de São Paulo, há o TCM do Rio, tribunal de contas, que eu vou trabalhar daqui a pouco lá com você. É isso mesmo, tem que ser assim. Eu vou trabalhar no tribunal de contas com você daqui a pouco. É isso que você tem que colocar na sua cabeça, quando estiver assistindo esse vídeo aqui. Então, a Constituição diz lá, que existe lá, né, um dispositivo que veda a criação de novos tribunais de contas municipais. Então, tá certo isso? É vedada a criação de tribunais de contas municipais? É. Tá certo. Órgãos municipais. Agora, tribunais de contas dos municípios, existem quatro, Bahia, Ceará, Goiás e Pará. É vedada a criação de novos tribunais de contas dos municípios, órgãos estaduais? Não. É permitida, desde que haja previsão na Constituição do Estado. Ok? Então, questão 67, gabarito, letra A. Cuidado com os detalhes. Detalhes vão fazer diferença nessa prova, gente. Questão número 68. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Medida provisória não é lei. Medida provisória tem força de lei. Isso é importante. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, na sequência, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a, exceto, a gente quer o que está exceto aí, hein? Cuidado com esses excetos. Eu incluí vários excetos, várias coisinhas aí nas questões, para você ficar atento, porque é assim que a banca vai te cobrar. Exceto que está na letra D de dado. D de dado é o gabarito. Então, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria relativa a nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral. Está certo. Direito penal, processual penal, processual civil. Também está certo. Organização do Poder Judiciário, do MP, e da carreira e garantia de seus membros. Também está certo. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais, e extraordinários. Isso aqui estaria certo se, ao invés de extraordinários, viesse escrito aqui, suplementários, como está na Constituição. Mas veio extraordinários. Então, você pode riscar extraordinários e escrever suplementares. Isso tudo aqui, gente, é sobre medidas provisórias. É o artigo 62 da Constituição Federal e está explícito lá no seu edital. Então, muita atenção no tema medidas provisórias. E esses detalhes aqui são importantes. Vamos lá. Questão número 68, gabarito letra D de dado. Questão número 69. 69. Sobre o Poder Judiciário. Também veio lá, no seu edital de constitucional, Poder Judiciário. Assinale a alternativa incorreta. Eu quero o erro. O erro está na letra C. Na letra C. A gente vai ver aqui por que está na letra C. Mas antes, vamos ver o que está na letra A. O TST, TST, Tribunal Superior do Trabalho, é órgão do Poder Judiciário. Correto. Correto. Isso aqui foi uma coisa recentemente introduzida na Constituição por meio da emenda constitucional número 92 de 2016. Agora, muito recente. Artigo 92, 2A da Constituição. TST é órgão do Poder Judiciário. Está correto. Letra B. O STF, Conselho Nacional de Justiça, ZNJ, e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal. Também está correto. Artigo 92, parágrafo 1º. Letra C. Está errada por quê? O STJ compõe-se de, no mínimo, 30 e... 6 não. 30 e... 3. 30 e... 3. Ministros. Esse é o erro da questão. Na letra D. De acordo com o artigo 101 da Constituição, está correto. O STF compõe-se de 11 ministros, escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação alibada. Muito cuidado, porque, às vezes, as questões de controle externo trazem a composição do TCU, né? E aí as pessoas confundem, né? 11 com 9. Então, muito cuidado. STF, 11 ministros. TCU, 9 ministros. O restante está tudo correto. Gabarito da questão 69. Letra C de casa. Questão 69. Continuando, então, com a questão número 70 do nosso simulado. O Estado não intervirá nos seus municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando intervenção, isso aí tem muita chance de ser cobrado na sua prova. Exceto quando? Exceto que está na letra A, né? Deixar de ser paga sem motivo de força maior por dois anos, dois anos consecutivos, a dívida fundada. Então, é importante aqui, ó. Deixar de ser paga sem motivo de força maior. Se houver motivo de força maior, tudo bem. Por dois anos consecutivos, não são intercalados. Isso são dois, não são três, nem é um. São dois anos consecutivos. E é a dívida fundada, não é a dívida imobiliária. Então, gabarito letra A. Erros da letra B, C e D. Letra B. Aqui é o artigo 35 da Constituição Federal, que trata sobre intervenção. O 34 também trata de intervenção, então, recomendo você ler artigos 34 e 35 da Constituição. Não foram emprestadas as contas devidas na forma da lei complementar? Não. É na forma da lei. Pode riscar aqui, lei complementar. Letra C de casa. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de segurança. Não. Saúde. Saúde. Tá bom? Cuidado, hein? Cuidado. Saúde. Letra D. Letra D. Também está errado. O TJ der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Federal. Federal, não. Constituição Estadual. Não é intervenção do Estado no município, então não tem a ver aqui com a Constituição Estadual, com a Constituição Federal, mas sim com a Constituição Estadual ou para prover execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Questão 70, gabarito, letra A, conforme acabamos de ver. Questão 71. Sobre os chamados remédios constitucionais. A sinal é a opção incorreta, conforme previsão expressa na Constituição Federal. Gabarito é a letra B. A letra A está correta. Está correta conforme inciso... Isso aqui é tudo artigo 5º, tá, gente? Artigo 5º da Constituição, muito importante. Inciso 69. Mandado de segurança. Conceder-se A. Mandado de segurança para proteger o quê? Direito líquido e certo. Líquido e certo. Direito tem que ser líquido e certo para o mandado de segurança. Não amparado por habeas data e habeas corpus. Então, é um caráter subsidiário, tá? Se for amparado por habeas corpus ou habeas data, não se considerar mandado de segurança. Quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder, for o quê? Autoridade publicar ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Detalhes aqui importantes. A opção está correta. Inciso 69. do artigo 5º da Constituição. Letra B de bola. B de bola é o erro, né? O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação? Na Câmara dos Deputados? Não, né? É no Congresso Nacional. No Congresso Nacional. Não é na Câmara dos Deputados. É no Congresso Nacional. E a gente falou, ó, conforme previsão expressa na Constituição Federal. Então, basta ter representação no Congresso Nacional. Não é na Câmara, não é no Senado, é no Congresso Nacional. Gabareto letra B. Isso aqui é o inciso 70 do artigo 5º. Letra C. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e de liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Exatamente o conceito de mandado de injunção correto, perfeito, conforme o inciso 71 do artigo 5º. E, para finalizar a questão 71, a letra D. A desdata, né? Para assegurar, concedenciar a desdata, para assegurar o conhecimento de informações, ó, importante, relativas à pessoa do impetrante. Tem que ser a pessoa do impetrante. Constante de registro do banco de dados, de entidades governamentais ou de caráter público. Ok? A desdata, você tem que saber remédios constitucionais, isso vai cair na sua prova, muito provavelmente, gabarito letra B de bola da questão número 71. E fechando nossa provinha de direito constitucional, vamos lá, a questão número 72, direitos sociais. Sobre os direitos sociais expressos na Constituição Federal de 88, assinale a opção incorreta. Eu peguei o gancho aqui, gabarito letra A, eu peguei o gancho aqui para te relembrar que a emenda constitucional 90 de 2015 trouxe uma alteração importante nesse tópico aqui. São direitos sociais? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, a proteção maternidade e a infância, a assistência dos amparados, e aí faltou uma coisa aqui, faltou o transporte por conta, por força da emenda constitucional número 90 de 2015. Então cuidado, a redação foi alterada recentemente e por isso que está errado, porque faltou transporte aqui na letra A. Letra B, a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, não pode exigir autorização para a fundação de sindicato, ressalvado, aí pode, o registro no órgão competente, sendo vedados ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Isso está lá no artigo 8º, inciso 1. Letra C de casa é o inciso 2 do artigo 8º, vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional e econômica na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não poder ser inferior à área de um município. Isso aqui é importante, não pode ser menor do que um município. E na letra D de dado, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, judicialmente ou administrativamente. Isso está previsto no artigo 8º, inciso 3º da Constituição. Espero que vocês tenham gostado dessa prova de direito constitucional e que tenham ido bem. Próximo simulado, teremos mais novidades, mais questões, estarei aqui junto com você. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri